E se o oceano incendiar E se cair neve no sertão E se o urubu cocorocar E se o Botafogo for campeão E se o meu dinheiro não faltar E se o delegado for gentil E se tiver pife no jantar E se o carnaval cair em abril E se o telefone funcionar E se o Pantanal virar pirão E se o pão de açúcar desmanchar E se tiver sopa pro peão E se o oceano incendiar E se o Arapira acabou campeão E se a meia-noite o sol raiar E se o meu país for um jardim E se eu convidá-la pra dançar E se ela ficar assim e assim E se eu lhe entregar meu coração E meu coração for um jardim E se o meu amor gostar E se o meu amor ganhe-ne o sol raiar E se o meu amor finge-me E se o meu amor gato Se eu convidá-la pra dançar, ela vai ficar assim, 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 assim. Meu coração foi um quindim, se o meu amor gostar de mim. Amém.